Bom dia a todos, ser o último antes do almoço é sempre uma tarefa mais difícil, prometo ser um pouquinho, não me atrasar, compartilhar algumas das coisas que a gente tem aprendido, que a gente tem visto nesses últimos 8, 10 meses, que eu acho que foram de grande transformação, eu concorri para a última categoria, fiquei muito feliz de ver a Pri ganhar, mas eu tinha preparado um discurso, então vou ter que dizer de qualquer jeito, a Netshoes hoje está em promoção, tem 70% de desconto, então por favor todo mundo compre. Saindo daqui, termina hoje a promoção. Não deixe para amanhã, Netshoes, o maior e-commerce esportivo do mundo. Bom gente, o título é um título muito interessante para você fazer, acho que é super pertinente uma discussão da indústria, do que a gente pode fazer, isso seria um tema, sem dúvida nenhuma, da gente conversar aí durante horas, em diversas perspectivas diferentes, desde a gente tentar abordar alguns temas mais macro, como, que acho que já foram falados também em alguns momentos nas apresentações do dia, como a dificuldade que a gente tem hoje do varejista por desempenhar um papel não só de revendedor, de varejista, mas às vezes de fazer o receio responsável pelo financiamento das compras dos nossos clientes, as dificuldades que a gente tem até de operação e logística no Brasil, etc, etc. A cartilha mundial, principalmente a cartilha do comércio eletrônico dos Estados Unidos, ela tem alguns capítulos que são surreais, se a gente tenta aplicar essa mesma cartilha para o Brasil. Então, é coisas que lá são vento a favor, aqui para a gente elas são vento contra, como capital de giro, o trabalho de logística, otimização. A boa notícia disso é que, se a falta de recurso é o pai e a competitividade é a mãe da criatividade, os bons profissionais brasileiros e as boas empresas brasileiras têm isso de sobra. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pouquinho, uma perspectiva diferente do que a gente de fato pode fazer, independente de organizações ou ambientações macro de economia dentro do comércio eletrônico brasileiro, que de alguma forma isso vai ter um efeito sustentável dentro das nossas operações. E aí talvez a definição também de sustentável é importante, antes da gente fazer um check-in rápido. Sustentável tem muito a ver com fritar o peixe e olhar o gato. É o fritar o peixe e olhar o gato. Que é você conseguir trazer resultados, sim, de curto prazo, mas sempre com o olho no longo prazo. E a única forma de você ter coisas sustentáveis é quando, ao você trazer o resultado de curto prazo, você está criando um músculo para a companhia para melhorar adiante de algumas operações. E esse é um conceito que se aplica a tudo, inclusive gestão de marketing, gestão de recursos e gestão da sua estratégia com o cliente. O único 10 segundos de jabá que eu quis colocar foi o comercial, mas para quem não conhece um pouco a Netshoes, a Netshoes hoje é o maior e-commerce esportivo do mundo, dado esse título pelo Internet Retailer dos Estados Unidos. Nós temos mais de 40 mil artigos esportivos diferentes, sem contar tamanho ou cor. Nós somos hoje já o número um, o varejista número um da América Latina e número de fãs. São mais de 20 lojas online, então, além da Netshoes.com, a gente opera uma série de outras lojas online, são mais de 13 clubes de futebol. Vou fazer um... Quem que tosse para o Corinthians aqui? Para o Vasco da Gama. Quem tosse para o Vasco? Depois, no final da apresentação, vocês me falam que vou dar um presente para vocês. Viva o Vasco. Então, a gente faz o Vasco da Gama, faz Corinthians, faz São Paulo, a gente faz algumas marcas, como Timberland, Oakley. Então, a gente controla um pouco essas operações e ajuda esses parceiros a ter a presença deles online. São mais de 2 mil colaboradores entre os centros de distribuição, os nossos times de venda, de marketing, de inteligência. E o mais bacana é que a gente já sobrepassou a marca de mínimo, isso não é média, é mínimo 500 mil pedidos por mês. Então, é um volume realmente muito grande, é muito bacana a gente participar de uma empresa 100% brasileira, que tem virado um benchmark mundial. E o mais legal de tudo é que a gente... Nosso aprendizado é muito maior do que as coisas que a gente sabe, ou tenho certeza que vão acontecer. Eu acho que se eu pudesse resumir o que eu acredito como gestão sustentável no marketing e no varejo, é a gente conseguir chegar nesse statement. A gente conseguir chegar nessa missão, que é realmente ter o produto certo para a pessoa certa e a dimensão tempo no momento certo. Isso tem sido uma jornada dentro da Net Shoes, isso não é um negócio que, de dia para a noite, a gente consegue fazer. Tem muito acerto, tem muito erro, mas é uma jornada que a gente vem fazendo e tem levado, mais ou menos, nos últimos três anos, a gente tem tido claros momentos, avanços e fases. No primeiro momento, a gente teve o que a gente chamava internamente da era do canhão. Então, literalmente, a gente foi para a mídia, a gente conseguiu ter um footprint, uma pegada muito forte, uma presença e um alcance muito grande para comunicar as ofertas, para comunicar o que a gente queria, a associação dentro de vários veículos, do que a gente gostaria de se posicionar, como se posicionar, quais eram os produtos que a gente conseguia levar ao mercado, se posicionar como uma companhia de A a Z para artigos esportivos. No segundo momento, a gente começou a aplicar um pouquinho a tecnologia, inovação e alguns dados. Onde a gente entrou na era da segmentação, a gente viu pulos significativos de crescimento, de melhoria do retorno de investimento, quando a gente começou a usar os nossos retargeters, quando a gente começou a inserir um pouquinho de inteligência na forma em que a gente segmentava as ofertas, na hora que a gente conseguia entender quais os mercados, entender qual era a margem. Começamos a ter uma certa responsabilidade econômica de como ir para o mercado, cálculos muito mais certeiros do que oferecer e para quem. E a gente entra agora no que a gente está chamando internamente de era do cliente. E aí talvez esse seja o ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês nos próximos 15, 20 minutos. Qual é o impacto dessa era do cliente na forma em que a gente enxerga o negócio, na forma em que a gente faz os nossos investimentos, mas principalmente nas nossas conversas de dia a dia. A gente fez um investimento agressivo em modelos estatísticos, a gente fez um investimento agressivo para começar a entender melhor o nosso cliente, entender o que a gente poderia fazer de oferta, e principalmente fazer o exercício de, em todas as decisões, das decisões de logística, as decisões de investimento de marketing, as decisões de compra de equipamentos ou compra de artigos, a gente colocar o cliente primeiro e dar os passos para trás. Há 15 minutos atrás foi perguntado, foi feita uma pergunta sobre as diferenças de tamanhos e padronização. Já há algum tempo, quando você vai comprar um tênis na Netshoes, você tem do lado do compre agora, você tem ver o tamanho ideal, onde literalmente você consegue, ao clicar, ele vai te perguntar, você quer comprar um Nike X? O que você está usando? É um Adidas B? Então qual o tamanho desse Adidas B? É 42? Então provavelmente esse aqui é 43 e vai estar ligeiramente folgado no seu calcanhar. E a gente conseguiu fazer isso porque a gente literalmente mapeou quase em sua totalidade todos os nossos pares de sapato com um mapeador 3D. Isso sim teve um impacto na quantidade de devoluções, mas de forma alguma esse impacto justificaria o investimento que a gente fez nessa tecnologia e no mapeamento de todos esses pares. Mas a gente acredita que ao oferecer uma experiência de compra de tênis online, que é melhor até que o offline, que você não precisa mais ficar testando ou experimentando vários modelos, isso traria um relacionamento maior com o cliente, isso traria a longo prazo, de forma sustentável, uma melhoria no nosso engajamento. Mas, enfim, a era do cliente, ela realmente começa em colocar o cliente como centro de todas as decisões. Vou tentar dar alguns exemplos variados de como que isso nos ajudou, inclusive, a tomar decisões difíceis. Em paralelo, e aí é comum a gente achar, puxa, uma coisa é uma realidade para uma empresa que tem um volume muito grande, que tem um nicho, que já esteja fazendo isso há sete, dez anos. O que eu tenho a ver com isso se eu sou um cara de serviço, se eu vendo plutônio, se eu vendo PET, se eu vendo tecnologia? Em paralelo, o que a gente está vendo no mercado é uma revolução não tão silenciosa assim, onde todos nós, profissionais de marketing, inclusive, deixa eu fazer mais uma pausa. Quantas pessoas aqui trabalham no varejo? Trabalham em alguma empresa de varejo? Por favor. Quantas pessoas em tecnologia oferecem serviços de tecnologia? Mídia? Tá, obrigado. Uma revolução onde os profissionais de marketing, de varejo, comércio eletrônico ou não, a nossa estratégia de engajamento com os clientes, ela começava ou tinha uma presença muito maior com a nossa estratégia de mídia. Então, começava com mídia, tinha um pouquinho de tecnologia e um pouquinho de dado. Hoje, sem dúvida nenhuma, essa pirâmide se inverteu. a profusão de tecnologias, a profusão de plataformas para você usar, engajar e trabalhar com clientes, de ferramentas de envio de marketing, a cuido de gerenciamento das tuas lojas, etc., elas são muito democráticas. Então, cada vez mais, os investimentos feitos dentro da tua empresa, no dado, e não dado qualquer, dados referentes ao seu cliente, dados referentes ao conhecimento do teu cliente, eles passam a ser muito mais impactantes e muito mais efetivos na tua estratégia de engajamento ou ciclo de relacionamento com o cliente do que, obrigatoriamente, a tua performance de mídia. A gente está indo para um mercado onde, se você não conhece o seu dado, se você não conhece e trabalha com o seu dado bem, se você não conhece com o seu cliente bem, você fica ao bel prazer do tamanho do seu bolso para o investimento em mídia. Isso é muito perigoso. Então, é muito importante que tenha essa consciência de colocar o cliente primeiro e o conhecimento do cliente. Lembra que eu comentei ao criar o músculo para o longo prazo? Se eu vou fazer uma iniciativa, ok, ela tem que ser positiva no curto prazo, mas se ela me deixa algum conhecimento adicional ao cliente, isso tem um impacto muito maior, às vezes, até mesmo que uma margem, até mesmo que uma frequência de compra, até mesmo que o aumento de um ticket médio em uma determinada promoção, em uma determinada atividade. Mas aí também não é só qualquer tipo de dado. A gente está falando, é um dado do cliente colocando o cliente como protagonista. Estavam comentando também sobre a questão de big data, eu acho que o buzzword de big data foi muito bacana para dar uma certa conscientização, mas depois ele trouxe uma confusão. Big data, no final das contas, é só dado, como todos. Você vai continuar tendo as mesmas fases de aquisição, caracterização, catalogação do dado, trabalho do dado e dispersão do dado. A única diferença é que com a profusão de sensores, internet, é tudo num volume muito maior. Mas o teu entendimento, a tua estrutura tem que ser a mesma. O que tem é uma infraestrutura computacional que vai te ajudar a trabalhar melhor com todas essas fases. Para vocês terem uma ideia, a NetShoe, hoje, a gente trabalha e gera diariamente um terabyte de dado por dia. Esse um terabyte de dado gera mais ou menos 80%, 75% de ações diferentes baseadas em dado. Desde o site que você, a homepage que você acessa da NetShoe, a homepage que você acessa da NetShoe, são completamente diferentes. Isso tem a ver desde com o teu comportamento de dado, tuas preferências, teu histórico de compras e associação de dados externos, públicos e disponíveis para a gente trabalhar e poder te oferecer uma solução melhor. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria comentar dentro dessa jornada que sai da era da força bruta, a era do canhão para a era do cliente, é a priorização que o dado do cliente tem que ter nas suas decisões e como você trabalha com isso. Então, se a gente passar a analisar com essa perspectiva do cliente como protagonista, a tradicional cadeia, a tradicional fases de relacionamento com o cliente, recrutamento, engajamento e performance, o que começa a mudar? Então, quando a gente pensa em recrutamento, é a gente ir de uma evolução de custo de aquisição, puxa, o meu recrutamento ele vai me dizer não só o quanto que eu tenho de dinheiro, mas o meu custo de aquisição e quantos clientes eu estou... para o conceito de customer life value. E aí, o que eu não... Customer life value eu não estou falando ticket anual ou customer life cycle, não, é qual que é o tempo do teu cliente que você vai assumir como vida. Isso muda o ponto final, que não obrigatoriamente vai ser um ano calendário, mas também muda o teu ponto inicial, que não é a primeira compra. se a gente está colocando o cliente como protagonista e o dado sobre ele, o V0 é quando eu conheci ele melhor. Isso para a gente, por exemplo, uma empresa de artigos esportivos, isso me dá a capacidade de mesmo sendo um e-commerce pure play, onde a gente é só online, eu conseguir colocar dentro das minhas técnicas ou práticas ou táticas de recrutamento o patrocínio ou atividades inclusivemente offline. então toda essa discussão de omni-channel, ela de repente começa inclusive a me ajudar a ter um começo. Eu como online, eu vou para o offline e se em algum momento desse ciclo existe um pedaço digital. No caso, por exemplo, de uma corrida para a gente, a inscrição da corrida é digital, você está se inscrevendo. Eu estou participando daquela corrida, inclusive tenho o seu wallet no momento do registro, eu consigo ter uma presença e sei que aquela pessoa que teve um relacionamento com a NetShoe no momento de uma corrida patrocinada, ela vai ter um custo vai ter um valor e vai ter uma dinâmica de trabalho completamente diferente de uma pessoa, por exemplo, capturada por um retarget ou por um search ou por alguma coisa. Então, pensar não somente em custo de aquisição geral, mas pensar em valor de cliente na vida com duas definições novas, que é o V0 e o ponto final, te dá uma amplitude sustentável de fazer coisas bastante criativas e com alto valor para os nossos clientes. Significa também a gente não pensar somente em número de clientes recrutados, mas significa a gente pensar na saúde do cohort. Eu começar a analisar quanto que as gerações de clientes meus que foram recrutados, elas vêm se comportando. O cliente no ano 1, ele é diferente do cliente no ano 2 ou mês 1 ou mês 2, qualquer que seja a sua definição. As telcos, há 10, 20 anos atrás, elas introduziram um conceito de churn. O varejista não tem uma previsibilidade de ano ou dois anos, mas a gente tem a análise de cohorts que a gente deveria fazer e entender essa melhoria. Isso significa quando você vai fazer recrutamento através de trabalhos de branding, ao invés de você fazer o teu branding first, você escolher de verdade o cliente como protagonista para contar a sua história. O recrutamento atemporal, o recrutamento sustentável, ele põe o cliente em primeiro lugar. Você conta a sua história através do relacionamento que o cliente tem com a tua companhia, com o teu produto, com o teu serviço. Isso mais tarde, nas outras fases, vai te ajudar de forma significativa. Desde o custo do investimento dos canais, a efetividade do teu relacionamento, da tua iniciativa. Então, a gente tem alguns exemplos, coisas que a gente fez nos últimos seis meses. Desde o vídeo que eu mostrei para vocês do Esporte Te Chama, e que foi a nossa principal campanha durante a Copa do Mundo, a gente propositalmente escolheu fazer zig quando todo mundo fez zag. Enquanto todas as campanhas eram futebol, samba, tomada aérea, de estádio, a gente escolheu ir para o relacionamento que os clientes têm, que os nossos clientes da Net Shoes têm, com esporte. E tem esse negócio do não deixe para amanhã. A gente acredita tanto que a vida com esporte é uma coisa saudável que a gente queria provocar esse momento do relacionamento com o cliente. Isso foi feito ao ponto em que o horário mais nobre da nossa campanha de Copa do Mundo, que era a final, a gente cedeu o espaço para um comercial que foi filmado e escrito por um dos nossos clientes. Então, foi feito um concurso, o melhor comercial, o melhor cliente que escreveu, contando a história dele, do relacionamento dele com o esporte. Eu não preciso nem entrar nos detalhes do quanto que esse comercial rendeu para a gente de mídia espontânea, de acessos orgânicos, etc. Mas, mais do que tudo, a gente, de fato, acredita que a história contada sobre a gente, dos nossos clientes, ela tem uma aderência muito mais forte. E, por último, a campanha que saiu agora no Dia dos Pais, 100% orgânica, para não dizer 100%, 98% orgânica, que a gente gastou por volta de 20 mil reais para fazer um primeiro push em mídia social, ela já passou 10 milhões de views. Onde, basicamente, é o resultado, é o reflexo. A gente pegou três famílias de clientes e contou a história deles de esporte com seus pais. Que é uma coisa genuína. Eu acho que todo mundo, em qualquer serviço, tem em algum momento uma história genuína e verdadeira. E essa história é que deveria ser abordada, inclusive, quando a gente faz as nossas iniciativas de branding. Quantas pessoas aqui tiveram a oportunidade de ver o vídeo dos pais da Netshoes? Ai, gente, me levanta mais mão, pelo amor de Deus. Porra, obrigado. Se não, vejam, então. É uma oportunidade. Vejam, procurem lá Dia dos Pais no YouTube, vocês vão ver. É uma história realmente muito bacana. O engajamento. Muito se fala, e a gente tem escutado muito, quando se fala sobre engajamento, a adoção de modelos de atribuição. Então, a gente ter todo mundo aqui, em algum momento, experimenta, ou usa, ou aplica alguns dos canais digitais para compra, para recrutamento, para engajamento e para venda em performance. Eu não vou evangelizar ou defender algum modelo específico. Acho que cada empresa, cada momento de maturidade, ele deveria ter o teu, mas sim, deva ter. Estude e use uma forma do modelo de engajamento que faça de atribuição de investimento no engajamento que faça sentido para vocês. E o mais importante, talvez, que foi um dos tombos que a gente tomou e a gente também aprendeu com isso. Um modelo único de atribuição para todo o ciclo de vida do cliente, às vezes, ele é furado. É importante você ter quase que modelos de atribuição para o momento de recrutamento, momento do engajamento e o momento final de performance e lealdade. ou seja, não obrigatoriamente uma determinada ferramenta vai servir somente para um estágio de vida, um estágio do teu modelo de atribuição. Ela pode circular, ela pode ser usada, começa tudo sempre com o teu dado, orientado pelo teu cliente, quais são as coisas que você quer fazer, quais são as ofertas que você realmente precisa e cola, e é o momento que eles vão evoluindo do branding, onde eu sou genuíno com a minha história, genuíno com a minha mensagem, ao momento do engajamento, onde eu já sei qual que é a oferta que eu quero colocar e para quem que eu quero colocar com o input primordial e primário do que o cliente quer ver até o momento de performance, fechamento e venda. Onde você tem ferramentas que vão circular por todos os estágios, ferramentas que são pagas, ferramentas que não são pagas, e esse balanço é importante ser feito pensando nessas três fases. E aí, um exemplo interessante sobre isso e como que ter o modelo de engajamento, mas principalmente, eu vou repetir, do mesmo momento que no momento do recrutamento é importante colocar o cliente como protagonista, e o dado desse cliente como protagonista, no momento do engajamento também. A gente classifica dentro da Netshoes, a gente tem clusters de comportamento e modelos de propensão de consumo dos clientes, e esses clusters, que são hoje mais de 45, eles se classificam em tiers de recência, frequência e valor. Temos cinco tiers entre os nossos clientes. E a gente começou a fazer focus group desses cinco tiers para saber se o que o dado, o número, os dados gerados do site, realmente dizem quem é aquela determinada pessoa. Entre outras coisas, a gente descobriu que todo mundo usa pelo menos dois, três bonés, quando tem a ver com esporte. Você pode ser um fã de um determinado time e suas compras serem muito mais valorizadas ali, e muito mais frequentes ali, mas você pode ser um corredor, você pode ser um praticante de MMA, você pode ser um fã de MMA. Então, tem coisas, é muito importante a gente descobrir também que os clientes, eles não usam um boné somente, especificamente em comércio eletrônico, sem contar a função que ele tem na casa. Às vezes, ele é simplesmente o dono do cartão de crédito, e as compras estão sendo feitas para qualquer outras pessoas. E o dado, ele vai te dar uma visão parcial disso, mas já é um começo. Mas aí a gente chamou os cinco tiers, e há uma série de perguntas que a gente fez, a gente perguntou qual é o melhor modelo de engajamento que você prefere que a Netshoes converse com você? Se a gente pegar o tier 1, aquele que, puxa, compram uma frequência enorme com a gente, a gente sabe a cor da cueca dele, a gente sabe qual é o apelido que ele gosta de ser chamado, o time, etc, etc. Foi unânime. Todos eles chegaram para falar assim, sabe o que eu mais gosto da Netshoes? Vocês me mandam um e-mail todo dia. Eu não preciso nem entrar no site, a oferta já está lá, o meu tamanho, o que eu quero, eu adoro que vocês me mandem um e-mail todo dia. Mesma pergunta para o tier lá embaixo. Qual é a maneira que vocês mais gostam de relacionamento com a Netshoes? A melhor eu não sei, mas eu odeio o e-mail de vocês, que vocês me mandam e-mail todo dia. Mesmo e-mail, mesma ferramenta, mesmo número de SKUs, mesmo cara por trás fazendo todos os cálculos e modelos estatísticos, etc. Qual é a diferença de um e de outro? O quanto de dado que eu tenho desse cliente ou não, o quanto que eu respeito ele, tenho a permissão, e ao ele comprar e me respeitar e me dar essa informação, eu devolvo isso em valor. Então, a gente tem literalmente diferenças de conversão de duplo dígito, entre e-mails e canais onde eu não conheço o cliente e canais que eu conheço o cliente, a gente tem passado já de conversão em duplo dígito. E, por último, o terceiro momento, que é o terceiro estágio, o estágio da performance, o estágio que eu vou começar agora a ter o curto prazo e vou ver o resultado, vou fechar a venda. Eu acho que, de novo, a perspectiva que eu queria compartilhar com vocês é o resultado e o impacto quando, em qualquer um desses três estágios, a gente coloca o cliente como protagonista e a gente coloca esse dado do cliente como o maior tesouro que o e-commerce tem. Esse ciclo, essas três fases, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, onde o terceiro passo é a venda, ele se altera. Ele passa a ser um ciclo onde a venda, a entrega, ela não é mais o último passo. Ela é o primeiro do próximo. Então, é um momento tão rico quando você efetua uma transação que se eu não faço com que essa transação ela já entre de volta no modelo de engajamento e eu consiga apontar qual vai ser o próximo passo e surpreender o cliente e ter esse tipo de mentalidade contínua e sustentável, eu volto a ter os mesmos problemas e um dos grandes desafios que a gente tem que é o custo de aquisição, pensar em custo de aquisição, pensar em recrutamento novamente. Então, é muito importante sem usar clichê de quebra de paradigma ou qualquer coisa, mas que a forma em que o e-commerce pense na transação final não seja transação final, seja o primeiro passo do próximo. Isso tem uma série de implicações, uma série de afazeres e táticas a serem tomadas. Entre elas, é a passagem do estado performance, venda, para o que a gente chama de fidelização, ou que todo mundo gostaria de chamar ou ter fidelização, inclusive a gente. Fidelização é muito mais do que aumento de recompra. Fidelização é realmente muito mais do que diminuição da frequência em que o teu cliente compra com você. Tudo isso é importante, tudo isso tem que ser mensurado e tem que ser desenvolvido. Mas fidelização é você conseguir encontrar a peça de valor no relacionamento com o cliente que é muito mais valioso do que a relação entre preço, produto e valor. E a gente tem uma teoria internamente na Netshoes de que isso é dado por atendimento. O investimento que é feito em atendimento e não é uma tarefa fácil. Lembro para vocês que a gente tem meio milhão mínimo de produtos chipados todo mês. É dar autonomia para todos os pontos de contato com os clientes para que eles entendam que transação final é o primeiro da próxima. Então a gente teve alguns exemplos muito interessantes. O primeiro deles é um investimento que a gente fez onde o nosso atendimento ele literalmente tem consultores esportivos. Existe um time dentro do atendimento que você fala com atletas, você fala com consultores esportivos, eles vão te dar uma consultoria específica sobre o que você precisa, não precisa, para que e como. mas a gente teve dois casos também nesses últimos três meses que foram os maiores picos de buzz orgânico que a gente teve. Não foram investimentos, a gente não fez isso acontecer, foi praticamente voluntário, foi uma surpresa. O primeiro deles foi um dos clientes que entrou num chat e se auto chamou de Chaves e escreveu, começou a escrever como se fosse o Chaves. Se aquilo fosse um robô ou uma pessoa querendo simplesmente terminar a transação, ela daria uma resposta um pouquinho mais curta. Ela não só respondeu o que ele precisava ser e ainda terminou, puxa, tinha que ser o Chaves mesmo. A gente teve mais ou menos 250 mil impressões no dia disso. Foi no dia o maior compartilhamento, um dos maiores compartilhamentos do WhatsApp rodando esse tipo de coisa. e a gente teve um terceiro onde teve um cliente que lançou um desafio para a Net Shoes e um outro concorrente dizendo que ele achou o mesmo produto nos dois sites. Quem que quer ganhar o meu bid? E começou aí uma certa bid por preço especificamente, mas basicamente no final a pessoa, tá bom, eu faço o match do teu preço, mas quem você confia para entregar? Ela conseguiu jogar dentro da equação valores que vão além de preço e produto. E essas duas decisões, esses dois momentos foram feitos por pessoas do atendimento. Então tem uma questão, isso tem um peso no P&L enorme. Todos os nossos funcionários, do cara que ajuda a gente nas caixas ao atendimento, são todos CLTs, são todos funcionários. Isso tem, obviamente, um impacto na folha, mas de forma sustentável é o que vai dar um diferencial importante. Desde que a gente coloque sempre o cliente em primeiro lugar. Enfim, tem uma série realmente de exemplos, eu acho que a mentalidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que existe realmente uma luz, existe um valor muito importante em sustentabilidade quando a gente coloca o cliente primeiro, as experiências deles e vai fazendo a engenharia reversa para que isso se encaixe dentro do negócio. E por fim, conseguir chegar ao final dessa primeira jornada, que é o produto certo para a pessoa certa e no momento certo. acho que eu esgotei um pouquinho o meu tempo, mas eu queria muito agradecer a todos vocês pelo tempo e a oportunidade de compartilhar algumas das histórias da Netshoes e fico à disposição. Obrigado, gente. e aí e aí Obrigado.